Fala galera, beleza? Aqui quem falou é o Sky, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo estamos aqui para mais novidades do DIY, mas postaram muito mais novidade, então roda a vinheta. Modelo do novo Alberto já está pronto, a modelagem dele, né? Tinham postado uma concept art dele há pouco tempo, há uns 4 meses, e aqui está o Alberto com a skin. Não é oficial essa skin, tá? Essa skin foi tirada do Legacy e colocada nele só para dar um teste e ver como é que fica. E lembrando que as skins agora vão ter como mudar, como eles bem disseram, não vai ser igual o Alberto hoje no Legacy, só tem uma skin. Vai ser mudado isso. Agora aí o sistema do Gore, que vai ser o sistema novo de carcaças aí, tá? Que os dinossauros vão arrancar pedaços um do outro, onde o dinossauro morder, vai ficar mordida, esse tipo de coisa. Aí tem um dinossauro que parece um Maia partida aí a cabeça fora, tem uma ferida com os pedaços de carne saindo da perna do dinossauro. É bem forte, na verdade, mas vai dar um toque bem realista, que é o que realmente eles querem para o jogo, um toque muito mais realista, né? Agora vai passar um vídeo de fundo mostrando alguns sons de alguns dinossauros e depois que passarem eu comento com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu achei bem legal os gritos, não mudou muita coisa, mudou um pouco nos gritos, claro, mas não mudou tanta coisa, mas tá bem legal. Mas esse foi um vídeo, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo de novidade bem rapidinho pra vocês, então, espero que vocês tenham gostado, falou e fui, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.